Vestir a camisa da seleção brasileira com muita seriedade, honrei o meu país e acredito que o Aécio Neves possa fazer isso com o nosso Brasil. Possa devolver o que todo brasileiro espera. Todos nós estamos esperando por uma resposta. Num novo presidente, numa pessoa que possa conduzir o país do jeito que nós queremos ver. Eu sou Júlio Batista, sou brasileiro, eu sou Aécio. Aécio Neves